E aí galera, beleza? Bom, tô indo então pra Espanha agora né, no evento da Specialized, já tô aqui no aeroporto, terminal 3 aqui, novo terminal 3 e vou chegar lá e vou mostrar tudo pra vocês então o que vai rolar nesse evento da Specialized com os lançamentos aí e tal. Eu não vou poder mostrar até o dia 17, mas tudo sobre o evento eu já vou colocando pra vocês aí, aí só ficar ligado depois do dia 17 que as novidades vão aparecer pra vocês aí. Beleza então, até mais e vambora aqui ó, tá na hora já, tem até fila lá já no negócio. Aí a galera aqui nos Estados Unidos, França. A galera toda reunida ali e partiu agora, conheceu um pouco o Barcelona aqui e a noite nós vamos lá pra Ainsa, quase 300km daqui de Barcelona. Nossa, tô 13 horas já viajando, mamacita. Bom, tô aqui então em Barcelona, no aeroporto gigantesco agora, esperado aqui o nosso driver motorista aí, coach, sei lá o que. E aí galera, estamos aqui dando um rolê na praia agora com o pessoal aqui. Olha aí ó, meu camarada aqui do Bike Rumor aqui ó, ei men, sei relato do Brasil. Ei, ei galera. É, tem uma galera toda aqui da mídia internacional e tal, depois vou falar o nome dele certinho que eu não decorei ainda. Também não lembro de onde eles são, mas depois eu vou falar tudo certinho pra vocês aí. E agora a gente tá curtindo o visual, esperando o chão lá que ele tá comendo o negócio e depois a gente vai lá pra cidade, a gente vai ficar internado lá e vai ter rolê, lançamento e tudo mais. Enquanto isso né, vamos curtir o visual né men? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha só aquilo. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.